No quadro Direito de hoje, o especialista tira suas dúvidas sobre o trabalho noturno. Eu sou o Marcos Marques, advogado, e hoje no quadro Direito vamos falar sobre adicional noturno. Qual o período considerado noturno perante a legislação trabalhista? Perante a legislação trabalhista, o horário considerado noturno para o trabalhador urbano é aquele realizado. Das 22h às 5h da manhã. Já para o empregado rural ou agrícola, é das 21h às 5h da manhã. E ainda temos o trabalhador pecuário, que o horário compreendido é das 20h às 4h da manhã do dia seguinte. Qual o valor do acréscimo à remuneração do trabalhador que realiza a tarefa no período noturno? O trabalhador que realiza a tarefa no período noturno tem o seu salário à hora adicional acrescido em 20%. Há casos excepcionais de revezamento ou ainda de acordo com a convenção ou norma coletiva. No trabalho noturno, deve haver intervalos? No trabalho noturno, aquele realizado entre 4h de jornada, não há necessidade de intervalo. Já há previsão legal para aqueles que realizam o trabalho com jornadas até 6h de trabalho, que é de 15 minutos. Nos trabalhos excedentes a 6h, há previsão legal de 1h a 2h de intervalo para refeição e descanso. A hora de trabalho noturna é a mesma que a diurna? A hora de trabalho noturna é acrescida em 20% sobre a hora diurna. É uma forma de compensar aquele desgaste físico e desgaste intelectual do trabalhador sobre a hora diurna.